Eu terminei já meus trabalhos no ateliê, agora vou sentar um pouquinho para estudar um pouco da escola, né? Ontem eu não consegui, bem corrida a semana, mas agora eu vou estudar um pouquinho da escola e eu venho falar para vocês. Estudar um pouquinho da escola, como eu já finalizei as coisas do ateliê, então eu parei aqui para fazer o meu fluxo de caixa. Eu estava com dificuldade de fazer na semana passada por falta de tempo. Mas, gente, é muito simples fazer. Depois que você começa a fazer, você vê que é algo tão simples e é muito necessário. Então eu estou muito feliz porque essa semana eu estou conseguindo fazer e estou fechando o meu dia hoje com um fluxo do caixa positivo. E gostei de ter esse aprendizado, porque era uma coisa que eu não fazia. E assim eu consigo controlar os meus gastos, os gastos do ateliê, eu consigo ver toda a gestão financeira do ateliê. Então agora fazendo o fluxo de caixa, eu consigo acompanhar todos os gastos, os gastos com o ateliê, o que que entra, o que que sai. Então é muito bom ter esse controle financeiro com a empresa. Gente, eu confesso para vocês que quando a Thalita me convidou para fazer um documentário, eu falei, meu Deus, vai para o YouTube. Eu falei, eu não sei nem para onde começar a gravar. E olha só, a gente está indo para o quarto episódio do documentário e gravando todos os dias, tem que estar documentando tudo. Nossa, hoje sai de uma forma tão natural, eu estou gostando muito. Meninas, tudo bem? Ai gente, está bem friozinho hoje por aqui. Eu estou encerrando hoje o meu trabalho aqui no ateliê. Já separei aqui alguns pedidos, já embalei alguns pedidos que vão para o correio. E agora eu vou parar para estudar um pouquinho da escola. Mas antes eu vou fazer o meu fluxo de caixa, que agora eu estou fazendo certinho todos os dias, né? E vou arrumar aquela baguncinha ali, né? Porque está tudo bagunçado, trabalhando. Mas eu vou deixar arrumadinho para amanhã, começar um novo dia aqui no ateliê. Meninas, eu estava dando início aqui aos estudos, né? Hoje eu começo o pilar 9, que é sobre processos internos. Ainda tem mais pilares para estudar, mas eu cheguei até o 9. E até aqui eu já vi grandes mudanças no Artes Encantos Dri e também em mim como pessoa, né? Eu também estou lendo o livro, eu ainda não terminei de ler esse livro maravilhoso, a Tatalita. E todo esse conteúdo da Escola de Artesãs, o livro, os pilares, as aulas gravadas, a comunidade no Face, o Instagram VIP, né? Para alunos. Todos os conteúdos da escola têm sido incríveis para mim. Desde o início, todos os pilares, tudo que eu tenho aprendido, que eu tenho aplicado, que eu vejo resultado. Então, assim, realmente é uma transformação muito grande. Quando eu entrei para a Escola de Artesãs, eu lembro que no dia que eu entrei para a Escola de Artesãs, eu vi essa t-shirt. E quando eu vi a borboleta e a frase, eu falei, essa t-shirt tem que ser minha. Porque a borboleta, ela simboliza a transformação. Além de eu amar borboletas, achar lindo, ela também simboliza muito o que eu faço, que é a transformação com as mãos. No dia que eu entrei para a Escola de Artesãs, que eu li essa frase, eu quero ser tudo o que sou capaz de me tornar. Eu falei, é exatamente, descreve o momento que eu estou. Porque eu sei que eu sou capaz e também eu quero me transformar, transformar o artes em cantos bris. E a Escola de Artesãs, ela me possibilitou muito isso. Em pouquíssimo tempo, eu vi um avanço tão grande em tudo o que eu tenho feito aqui, justamente por aplicar tudo o que eu estou aprendendo. Tanto a Palita quanto o Caíto, eles ajudam demais, eles dão um direcionamento sem igual. E era tudo o que eu precisava, de fato. As aulas sobre precificação, eu sempre deixei muito claro que pra mim era o que eu mais precisava. Aulas sobre a gestão financeira, né? Eu nunca tinha feito um fluxo de caixa no Artes Encantos Dri, então agora eu faço, aprendi como faz, aprendi como fazer toda a gestão financeira do meu ateliê. Formalizei o meu negócio, agora eu tenho o CNPJ. Era algo que eu queria há muito tempo, mas eu não tinha ainda o direcionamento certo pra isso. Eu tinha muitas dúvidas, então a Escola de Artesãs me possibilitou isso, porque o Caíto e a Thalita tiraram todas as minhas dúvidas sobre o MEI, sobre ter um CNPJ. Eu também agora estou entrando com o registro da minha marca, isso pra mim é uma conquista tão imensa, eu estou muito feliz com isso, sabe? Então, são conquistas muito grandes que eu tenho tido com a Escola de Artesãs. Não só essas conquistas grandes, mas pequenas também. Como, por exemplo, o atendimento ao cliente. É uma coisa que eu sempre prezei muito, mas eu vi coisas que eu posso melhorar, e eu tenho melhorado a cada dia, porque eu tenho recebido o elogio das minhas clientes quanto ao atendimento. O orçamento que fecha, eu não sabia fazer daquela forma. Então, assim, o orçamento que a Thalita ensina a fazer é incrível, porque mostra pra pessoa total profissionalismo no que você... Quando você vai fazer o orçamento pra pessoa, você tá mandando de uma forma totalmente profissional. Então, isso é incrível, era uma coisa que eu não fazia, assim. Também me ajudou também no Instagram, mudar muitas coisas no Instagram. O meu posicionamento, meu posicionamento hoje ele é bem mais profissional. Eu realmente mudei bastante, as pessoas têm comentado sobre isso. Então, assim, a Escola de Artesãs, até aqui, eu conquistei muita coisa. Muita coisa mesmo. E eu sei que agora, ainda tem um ano, né, de escola. Então, se até agora, se até hoje eu conseguir várias conquistas, então as minhas expectativas daqui pra frente são as melhores possíveis. Porque se até hoje, em tão pouco tempo, eu conseguir ter várias conquistas, então eu vejo que daqui pra frente eu terei muito mais, desde que eu aplique tudo que eu tô aprendendo, né, com a Escola de Artesãs. Então eu estou muito feliz, era realmente o que eu precisava. Eu indico pra qualquer artesã a Escola de Artesãs. É o direcionamento necessário que a gente precisa. É a ajuda que a gente precisa pra poder crescer, evoluir como artesã, como empresária. A minha mente, ela hoje, ela é outra. A Thalita, tanto no café, nas lives, na escola mesmo, tudo que a gente tem aprendido, tudo que ela fala, me fez mudar muita coisa na forma de pensar. Quanto ao artesanato, quanto à minha maneira de me posicionar, quanto à forma de atender aos clientes, os meus produtos, a ser mais, ainda mais caprichosa, ter mais qualidade, conhecer mais o meu produto, a história por trás do meu produto. Então são muitos detalhes. São muitas coisas que a gente aprende com a Escola de Artesãs. E pra mim fez total diferença. Pro Artes Encantos Brie, tá fazendo a maior diferença, tem crescido cada vez mais, tem chegado clientes novas. Então eu tô muito feliz com cada conquista, desde as pequenas até as grandes, como agora, que eu tenho o CNPJ, né, formalizei o meu negócio, e agora já tô entrando com registro com a minha marca. Então, assim, é uma felicidade imensa, e que realmente, essa frase aqui, ela tá se tornando realidade. Que eu quero ser tudo o que sou capaz de me tornar. E eu quero, sei que sou capaz, com a ajuda da Thalita e o Caíta, então eu sei que eu tenho conseguido muito, e daqui pra frente conseguirei muito mais. As coisas que mudou completamente o compromisso com as minhas redes sociais, né, eu não fazia stories, eu não fazia muitas postagens, e essa constância eu tenho visto que as pessoas têm interagido bastante, é onde tem vindo mais pessoas, mas meu perfil tem crescido todos os dias, aumenta mais seguidores, mais visualização, eu tenho visto que, né, penso sendo pouco ainda, mas eu tenho visto muita evolução, muito crescimento, e eu mudei completamente o jeito que eu tratava os meus clientes, assim, não que eu era grossa, mas eu, é... A Thalita ensina de um jeito que a gente ser o mais clara possível, mostrar todos os benefícios, e eu tenho levado isso pra todos os meus clientes, sempre tento mostrar todo o meu trabalho por trás ali, todos os benefícios, as minhas peças, porque antes eu era assim, eu só... Qual valor? Tanto! Mudava direto, né, nem explicava direito, e eu mudei a minha maneira de me comportar com os meus clientes, né, como falar com eles, como mostrar que realmente não é um preço, né, mas ele tem todo um valor o meu trabalho, e eu quero... E eu mostro, né, com... Qual que são os benefícios de ter um produto meu, né, pra ele levar. Então, isso é muito legal, porque já, em pouco tempo, já mudou isso na minha cabeça. Gente, é eu... Nesse período que eu tenho, a gente tem feito esse documentário, e eu tenho me aproximado mais das meninas, conhecido mais as histórias delas, e me inspirado, o que eu mais tenho tirado de lição todo esse período, todo esse começo de escola, é que eu preciso respeitar a minha história, respeitar o meu processo, porque cada uma leva o seu tempo, né, eu tenho... Como vocês têm visto, algumas meninas estão assim, ó, tipo voando, né, a gente tem colocado em prática, algumas já estão com a agenda lotada, com o caixa lá em cima, já fechado positivo, e eu ainda não tenho tido esses resultados, né, não quer dizer que a escola não tem funcionado pra mim. Eu vou pegar e eu vou prospectar mais clientes, eu vou arrumar a minha linha de produtos, que eu sei que, como agora eu tenho o meu nicho certo, eu preciso alinhar, eu preciso arrumar, eu preciso acrescentar novos produtos, eu já tenho procurado mais produtos, que eu sei que, nos meus concorrentes, que tem dado certo, que o pessoal tem gostado, então eu preciso arrumar isso, eu preciso arrumar o meu orçamento, então eu vou pegar todo esse período que eu tenho, eu vou colocar minha cara a tapa, eu vou estudar, eu vou buscar, eu vou me aperfeiçoar, vou batalhar, porque eu não quero desistir, eu não vou desistir desse meu sonho, né, eu só quero continuar, mesmo que o meu caminho ainda parece que não está totalmente firme, eu ainda não entendo os resultados que eu tenho buscado, mas eu vou continuar buscando, porque eu sei que, lá pra frente, no meu processo, no meu caminho, com a minha individualidade, com o tempo de cada uma, vai conseguir, né, como eu creio que eu também vou conseguir, cada uma vai conseguir alcançar o seu objetivo, de ter sua agenda fechada, de ter os seus clientes fixos, de ter, né, a sua independência financeira, que é o que eu tenho buscado também, então, fica aí a minha história compartilhada pra você, que você também possa, você que se identifica, né, que às vezes ainda não tem agenda fechada, estamos juntas, mas vamos continuar. Então, gente, até agora eu cheguei, estou no Pilar 9, não completei ele ainda, mas já tive muitos ganhos, eu já percebi, em relação ao meu posicionamento, e as minhas fotos, que eu estou fazendo já das minhas peças, como as pessoas estão falando, por exemplo, uma futura cliente que vai fechar comigo, que já falou que adorou a forma como eu apresentei o trabalho, ela falou, ah, eu adorei como você apresentou, e os orçamentos, eu mandei um orçamento que fecha, ela achou super chique, entendeu? Então, eu já percebi, hoje mesmo, falando até pra vocês, hoje que eu estou gravando, eu acabei de fechar uma venda de 450 reais, três bonecos, então, tipo, a gente percebe a diferença disso, né, já as vendas surgindo, as fotos melhorando, se vocês olhassem, as minhas fotos antes, até antes, tipo, um mês atrás, nossa, era foto que eu não me preocupava com fundo, colocava um monte de coisa no fundo, não me preocupava com luz, foto escura, sabe, tipo, focada, eu até focava, mas fora isso, gente, e aí eu já percebi a diferença, até porque na escola de artesãs, a Atleta traz aulas de outras, né, de outras modalidades pra gente, como tem aula de fotografia, como tem experiências de outros profissionais, então, assim, cada pouquinho que a gente pega, aí tem um grande ganho com isso. E as minhas expectativas, eu posso dizer que são as melhores, eu entrei no curso em fevereiro, eu tenho um ano ainda de acesso, ainda podendo renovar, mas, sabe, um ano ainda pra muita coisa acontecer, isso eu digo que em menos de três meses, sabe, é consciência que eu garanti, que eu já tive, é vendas que estão entrando, é questão de aprender a mexer no financeiro, a precificar, que eu não sabia fazer nada disso, fluxo de caixa, controle de, sabe, de estoque, de vendas, de contas a pagar, a receber, gente, é muita coisa que passava totalmente partido pra mim, e a partir da escola, eu aprendi, eu tive realmente esses aprendizados incríveis, e a minha expectativa, ó, só mirando as estrelas, viu, porque é lá que eu quero chegar, e futuramente aí fazer parte dessa constelação, e eu vi que realmente é tudo um processo, né, de construção, que a gente tá indo aos poucos, é cada passo, cada etapa, é fazer um pilar, fazer as tarefas que, né, tá lá na escola, aplicar no nosso ateliê, e aí vai, vai realmente, vai subindo um degrau de cada vez, essa, a minha expectativa é, ganhar quatro mil reais todos os meses, líquido entrando, é ter o meu ateliê, bem aconchegante, bem climatizado, com bastante luz, pra poder trabalhar até bem tarde de madrugada, se eu quiser, e exatamente, se eu quiser, eu quero poder escolher, sabe assim, tipo, aí a hora que eu quero trabalhar, agora eu quero trabalhar esse fim de semana, agora não, eu quero folgar durante a semana, eu posso, aí eu quero viajar, eu vou pra Disney esse mês, aí sabe, essas coisas que eu quero, poder ter liberdade, trabalhar com o que eu amo, e ter essa liberdade financeira, e de escolhas, porque é fazer o que você ama, e o dinheiro é só uma consequência que vem, né, e é isso aí, eu realmente estou, uma foguetinha que estou decolando, e gente, uma coisa que eu fico impressionada, né, com a questão da escola, é a quantidade de conteúdo que sempre tem, você tá lá, você tá fazendo os módulos, de repente, vem lá, tá ali, tá incluindo um novo módulo, sabe, tem mais ensinamento, tem mais aulas, tem mais aulas no Facebook, mais aula gratuita, mas não tira dúvidas, vou fazer um especial, agora que vai ter dia, vai ter passo, então vamos fazer um especial de passo, vai ter dia das mães, vamos fazer um intensivo de das mães, sabe, você percebe que ela quer ajudar a gente, mesmo, Helio Caíto, Caíto também fica horas lá, e precifica a peça disso, e agora vão precificar essa, vão precificar a outra, então, ele faz de todos os tipos, se você tem qualquer produto que você faz em dúvida, um dia ele vai precificar, porque ele vai precificando tudo, sabe, então é muita ajuda, né, lá da escola, o suporte também, tudo que a gente precisa, manda lá, eles respondem, então, gente, é só, é só ganhar, você quer, lógico que você vai errar, eu tomei erro ainda até hoje, não vou te falar, e olha que assim, eu estudo, eu faço, eu aplico, erro ainda, erro, e ainda vou já, tenho certeza, mas também eu já vi os ganhos com isso, entendeu, então eu sei que é um pouco de cada vez, sabe, então eu sei que eu tenho que estudar bastante, continuar estudando bastante, porque isso eu já faço, eu faço tudo, eu faço tudo o tempo todo, e aplicar, fazer, e eu chego lá, e você também vai chegar, se você entrar pra escola de artesanhas, isso é certeza. Estou estudando atualmente, né, o Pilar 10, que é vendas, estou na metade das aulas do Pilar, e nossa, tem muita coisa assim, eu achava que sabia bem sobre vendas, mas tem muita coisa, que a Thalita fala no curso, que você vira a chave, sabe, você fala, nossa, eu preciso mesmo, buscar conhecimento, porque o que eu achava que, já sabia de tudo, na verdade eu não sabia nem 10%, então eu acho que a gente precisa sempre estar, com essa vontade, com essa sede, né, de ir atrás de conhecimento. Entrar pra escola, foi uma decisão, muito assertiva pra mim, eu não, fico nem um dia sequer arrependida, de ter virado uma foguetinha, de estar na escola de artesãs, ali eu tive conhecimentos, que ultrapassaram, né, a parte do ateliê em si, a parte de gestão financeira, não ficou só no ateliê, eu também trouxe pra minha vida pessoal, e ali também, você cria amizade, cria laços, que são maravilhosos, tem amizades ali, dentro da turma 9, né, que é a minha turma, que eu vou levar pra vida toda, assim também como as veteranas, né, as foguetinhas veteranas, elas são muito abertas pra conversar, e isso é muito gratificante no mundo hoje, que muitas vezes, tem uma concorrência, né, as pessoas veem o artesanato como concorrência ali, ah, se uma pessoa também faz boneca, ela é minha concorrente, não vou conversar com ela, e na escola, a Thalita traz isso muito forte, né, nós somos uma comunidade, nós devemos nos ajudar pra crescer juntas, e isso pra mim, assim, foi o essencial, e foi maravilhoso, eu até me arrepio só de pensar, nesse tipo de interação que nós temos. Nosso acesso, né, ele é por 12 meses, agora dia 7 de maio, vai fazer 3 vezes que eu estou na escola, muito feliz com os meus resultados, e eu sei que é só o início, é 10% do que eu vou conseguir ainda crescer, eu espero muito ainda ser referência na minha área, de quando falar, ah, bonecas de pano, a Jaqueline Amorim, então, eu quero muito, é, crescer, entregar produtos de qualidade, conectar com o meu público, e não só vender, né, mas contribuir com o meu cliente, né, solucionar problemas, é, interagir mesmo com ele, e não ser só aquela parte de vendas. Eu já comecei a ter esses resultados, eu já comecei, já vi, né, essa mudança acontecendo, com os meus clientes, é, o meu conversar com eles, teve clientes que já voltaram pra comprar comigo, que eu achava que era algo que não aconteceria, porque, uma boneca, dificilmente você vai comprar um mês, uma boneca, mês seguinte você vai comprar outra, né, e já tive cliente que voltou esse mês mesmo, a gente passou um tempo já conversando, sobre algumas peças ali, pra poder, tá agregando um boneco que ele comprou antes, então, eu tô muito feliz com esse resultado. Uma dica que eu daria pra quem quer entrar na escola, ou quem já é foguetinha, mas ainda não tá conseguindo os resultados, não tá conseguindo, né, evoluir, é, não assistir, assim, a aula, olhando só pra frente, mas, entrar naquele momento da aula, com a mente aberta, pra tudo. E se ficou com alguma dúvida, pergunta pras amigas de turma, perguntar na comunidade, sabe, tentar tirar dúvidas ali nas aulas da comunidade, porque, ajuda ela vem, mas a gente também tem que ter essa humildade, né, de pedir ajuda, às vezes eu sou boa em algumas coisas, às vezes eu não consigo ser assertiva em outras, então eu vou lá no grupo, pergunto pras amigas, e elas respondem, isso é muito bom. E outra coisa, é, ter sempre um caderno pra anotar, eu anoto tudo, gente, às vezes a gente, igual a Thalita fala, a gente tá ali assistindo uma aula, um café, e tem um insight ali na hora, se você não anotar, você acaba esquecendo, e não colocando em prática, e pra mim, anotar tá sendo fundamental, porque às vezes eu não vou aplicar aquilo ali, naquele exato momento, mas, ah, daqui dois, três dias, eu faço alguma peça, eu tô produzindo algum conteúdo, que conversa com esse insight, que teve numa aula anterior, e aí eu consigo trabalhar em cima disso, então, anotar, pra mim, tá sendo fundamental, eu nunca, tipo, se eu assisto uma aula, e não consigo entender ali de momento, eu paro, vou fazer alguma encomenda, alguma outra coisa, e depois eu retorno naquela aula, porque nem sempre, a dúvida, ela é sanada ali naquele primeiro momento, né, às vezes a gente fica aquele, com o cara na cabeça, hoje, eu posso falar pra vocês, né, do pilar, eu estou no pilar 10, e hoje eu posso falar pra vocês, que sim, eu defini meu nicho, era uma dúvida que eu tava, mas aí eu consegui, defini o nicho, né, ali num dia, que teve, de tirar dúvidas na escola, a Thalita, ela me respondeu, e eu falei, gente, era algo que tava na minha cara, e eu não tava vendo, né, então, gratidão é perna pra você, Thalita, pelo Caíto, pelas aulas de gestão financeira, pelas minhas amigas da escola, e é isso, estou muito feliz. Se eu for pensar em todos os ganhos que eu tive, desde que eu entrei na escola de artesãs, eu não consigo pensar em ganhos pequenos, e ganhos grandes, porque, desde que eu entrei, em poucos meses, eu só venho ganhando, sabe, então, é como se eu estivesse saindo do zero, da estagnação, e passasse a crescer, e passasse a melhorar, e passasse a receber, sabe, então, eu acho que a primeira mudança começou em mim, a minha mente abriu, né, e hoje eu me sinto muito mais comprometida, no controle do meu crescimento, eu observo também, que eu não chamo mais de artesanato, eu chamo de negócio. Esses dias eu fiz um atendimento, e através dele, eu pude perceber claramente, todos os ganhos que eu tive, dentro da escola de artesãs, em poucos meses. Toda a minha evolução, através daquele atendimento, ficou extremamente perceptível para mim, e eu consegui entender, onde eu apliquei cada pilar, nesse atendimento. Acho que o primeiro ponto, foi o pilar um, de formação técnica, né, então, a hora que eu comecei a mostrar os meus produtos para a cliente, ela elogiou o meu produto, disse que foi encantada com o meu trabalho, então eu fiquei muito feliz, porque eu vi ali, que realmente eu estava com um trabalho, com um produto muito bom, para ser apresentado. Só que a escola de artesãs, ela me fez entender, que ter um produto bom, é um item obrigatório, mas ele não é determinante para você vender. Existem muitas coisas, que você precisa fazer ali por trás, para conseguir ter um negócio de sucesso, para conseguir concluir, fechar uma venda. E conforme eu fui fazendo, esse atendimento, utilizando tudo o que eu aprendi no Pilar 9, a cliente me fez várias perguntas, ela me perguntou, inclusive, onde tinham surgido os amigurumis, qual era a história dos amigurumis, e eu vi a importância, de eu ter desenvolvido o Pilar de Nicho, onde eu estudei, trabalhei um pouquinho mais, a parte dos conteúdos relacionados, e ali eu pude dar toda uma explicação para a cliente, não só isso, conforme ela ia me perguntando, sobre as necessidades, quando ela me pedia, determinados tipos de brinquedo, brinquedos, por exemplo, que ela me perguntou, você tem brinquedos, onde os meus netos conseguem brincar com situações da vida real, mas de forma lúdica? E foi aí que eu entrei com todos os produtos, com toda a minha linha de produtos, que já tinha sido estudado em um dos pilares, e apresentei para ela diversas opções, para ela presentear os netinhos. Eu percebi que, para cada pergunta que a cliente fazia, eu entregava informação, soluções, e eu estava fazendo isso com autoridade, com confiança. Essa cliente era uma avó, que procurava amigurumi para os seus netos. Ela me procurou perguntando sobre três amigurumis, e no final do atendimento, ela fechou dez amigurumis, e somente com esse pedido, com esse orçamento, eu consegui um valor de R$ 1.570,00. Minhas expectativas a partir daqui, eu tenho grandes sonhos, eu estou em desenvolvimento, e o meu negócio está em construção. Mas uma coisa muito legal que a escola me trouxe, foi a capacidade, a visão, de conseguir desenvolver um plano de negócio, enxergar os primeiros passos que eu preciso dar, e quais serão os próximos que eu tenho, o sonho, a intenção, o desejo de dar, a partir das primeiras conquistas. Eu entendo que leva tempo, o método da escola de artesãs, ele tem uma duração de 12 meses, mas o que eu posso dizer para vocês, é o lema que a gente tem levado aqui no documentário, e que eu levo aqui todos os dias. Aprendeu, aplica. Em três meses, eu cresci muito, eu aprendi muito, eu modifiquei muito a minha postura, a minha mentalidade, hoje eu sou uma empresária, eu sou um MEI, eu conquistei muitas coisas, e eu consigo hoje enxergar o que eu quero ainda conquistar. E eu sei que com a escola de artesãs, eu estarei preparada para cada uma dessas conquistas. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Que hoje, acabei de chegar, minha amiga está fazendo curso de maquiagem, e aí ela pediu uma pele clara para ir, eu fui dar essa forcinha para ela, e aí a gente conversando durante esse processo, né, ali de fazer a maquiagem, olha, tem alguém querendo aparecer. Essa é minha gatinha! Gente, então a gente conversando nesse processo de fazer a maquiagem, ela falando o quanto que ela já conseguiu perceber o meu avanço, ela é minha cliente desde sempre. As primeiras carteirinhas em EVA que eu fiz, ela comprou, e comprou para os dois, fiz, ela sempre me apoiou muito, e aí a gente conversando, ela falando que é muito nítido perceber essa mudança de comportamento minha, essa visão, hoje em dia eu tenho uma meta, hoje em dia eu sei onde eu quero chegar, não é só isso, isso aqui é só o começo, eu ainda vendo muito menos do que eu espero, eu quero crescer, eu quero ter uma equipe, eu quero ter o meu cantinho especial, fora da minha casa, para que mais pessoas possam trabalhar comigo, para que eu possa levar mais pessoas a se encantarem nesse mundo, e crescer realmente, mostrar para todo mundo o quanto que a gente ama o que faz. E eu quero uma equipe, quero treinar uma equipe que ame tanto quanto eu. Então, gente, eu sonho muito alto. Gente, hoje me mudei aqui para o sofá, porque lá onde eu trabalho, no quarto do trabalho, está muito frio, e aqui eu posso ficar com uma manta enroladinha. Estou agora assistindo as aulas do Pilar 11, reassistindo, que é o Pilar de Gestão Financeira, eu ainda preciso ter um foco muito grande nisso, que é o lugar onde eu mais falho, eu sempre tive muitas vendas, graças a Deus, a minha agenda sempre cheia, mas agora que eu estou começando a gerir melhor, fazer essa gestão financeira da minha empresa bem detalhada, precificação, eu preciso, também ainda tem algumas coisas que eu preciso rever, estou trazendo alguns investimentos, logo a gente vai estar trabalhando também com cartões, fidelidade, e cartões de agradecimento, de uma maneira diferente do que eu faço hoje, então estou bem ansiosa, tenho que fazer uns investimentos bem grandes, e por isso que eu preciso estar com essa gestão financeira em dia. Os dias têm sido bem longos por aqui, gente, eu tenho muitas coisas para fazer, e o meu dia, ele é sempre muito atarefado, por isso que às vezes eu acabo me estressando muito mais do que eu deveria, quando acontece alguma coisa fora do planejado, por quê? Como eu tenho que dar conta de tudo, de faculdade, de compromissos na igreja, daqui, da escola, do atendimento, da produção, é tudo contadinho, essa semana eu dei uma procrastinada, porque realmente eu estou super cansada, então eu dormi um pouquinho a mais, mas eu já preciso, eu preciso muito voltar na ativa, fiquei acho que uns dois dias que eu dormi meia horinha a mais, e essa meia horinha me rendeu aí mais uma noite de trabalho, então provavelmente hoje eu não vou virar a noite, porque eu não consigo, amanhã eu preciso de oito horas de sono, porque amanhã eu tenho doação de sangue, vou aproveitar já para levar o meu livro amanhã, para adiantar a leitura do livro do clube do livro, e aí, provavelmente eu volte à tarde, já marquei, porque amanhã vai ser meu dia de princesa, minha noite de princesa, aliás, já marquei de arrumar cabelo, enfim, fazer algumas coisas, e aí, eu não vou, praticamente não vou trabalhar, por ser em outra cidade, a gente vai demorar três horas de ir de volta, mais o tempo que a gente está lá, então, eu vou trabalhar mais na sexta-feira, já estou precisando ver algumas artes aqui, estou nas pesquisas, vendo as artes, para fazer alguns cartões, que eu preciso, também tem revistinhas de colorir, e eu fiz um investimento muito legal num curso, para inovar nos meus cartões, ainda preciso fazer a gestão financeira, para estar adquirindo o maquinário que eu preciso, mas vai ser uma novidade incrível, ver o cartão em fidelidade, de uma maneira diferente, da que eu trabalho hoje, melhorando a nossa técnica também. A aula de artesãos foi um divisor de águas na minha vida, eu tenho completa essa noção, de que eu sempre sonhei com isso, que no início, eu não tinha muita mentalidade, eu achava que era impossível, e que estava muito longe de mim, comprar um curso tão caro, e aí, nossa, 997 para mim, era dificilmente, o que eu fazia no mês, e aí assim, se eu fizesse no mês, eu não teria dinheiro, para pagar os materiais, mesmo a Thalita garantindo, que mesmo se a gente parcelasse, a gente já conseguiria tirar o dinheiro do curso, se a gente aplicasse, eu não tinha essa confiança em mim, então, é uma coisa que me prejudicou, eu vejo assim, se eu tivesse começado antes, eu já estaria, de repente, aonde eu quero chegar, mas, eu sei que Deus prepara, né, tudo tem seu tempo, eu entrei na escola, assim, super entusiasmada, com uma cabeça totalmente diferente, no curso gratuito, assim, foi muito emocionante para mim, foi uma coisa que me tocou muito, que eu sabia que eu queria, e eu dei um jeito, né, e assim que eu entrei, eu já queria aplicar tudo, sobre o atendimento ao cliente, carto e mimos, já veio, essa questão de mimos, já veio, porque eu sempre gostei muito, de agradar os meus clientes, sempre mandava um brindezinho, um mimo, sempre com amor, muito perfumado, usava perfume de pessoas mesmo, como diz outro, para perfumar essa colo, e sempre foi tudo muito, muito, com muito amor, mas eu sabia que eu precisava mudar isso, que eu precisava profissionalizar isso, desde o atendimento, o orçamento, é uma coisa muito, muito inédita, assim, todo mundo falando que, são muitas mudanças, está muito profissional, a pessoa, quando ela vê o orçamento, ela já entende que, tipo, ela não está lidando com qualquer um, não é uma amadora, uma profissional, que está falando com ela, eu ainda não sou especialista, mas estou caminhando para ser, tem muito que aprender, tem uma jornada muito grande ainda, nós temos ainda, querendo ou não, nós temos nove meses de escola, então, tem muito que evoluir ainda, tem tanta aula, que eu quero assistir, no perfil do Instagram, lá na comunidade, no Facebook, que eu ainda não tive tempo, mas, aos pouquinhos, tudo isso está sendo revolucionário para mim, a gestão do meu tempo, principalmente, dividir a escola de artesãs com faculdade, eu estou conseguindo gerir bem, entregar trabalhos, tudo certinho, e ainda atingir as minhas metas no meu negócio, isso tudo está sendo muito gratificante. Gente, se eu contar para vocês, que eu estou com mais de 20 orçamentos para enviar, eu acho que, para mim, conseguir organizar esses pedidos, eu vou precisar criar um site, criar uma estratégia, para que a pessoa possa personalizar o seu caderno, e também tem aqueles que gostam, já de coisas prontas, então, estou pensando, 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 e a minha cabeça é que vai ferver, estou querendo fazer o experimento com o bag, eu estou querendo muito fazer esse teste, porque eu acho que vai facilitar muito o meu trabalho, querendo ou não, mesmo que a pessoa goste, de um modelo que eu já fiz, que eu já tenha pronto só para me imprimir, eu tenho que mandar todos os modelos para ela, mesmo que seja em catálogo, e muita gente tem preguiça de ver catálogo, então, de repente, o site ficaria mais fácil, estou aqui bolando umas estratégias, quero traçar todo o meu planejamento, para não perder tempo, e se for a melhor opção, fazer o teste, já investir nisso. Então, é isso, encerro esse documentário, com muito amor no coração, cheio de gratidão mesmo, porque foram quatro semanas de muita evolução, muita coisa que em quatro anos eu não fiz, em quatro semanas eu estou me superando. A Carla, com 21 anos, todo mundo aí brinca comigo, ai, o nosso bebezinho da escola, mas, que faz faculdade, que está por trás de uma empresa, que está lutando, gente, a cada dia é uma dificuldade, é muito difícil quando se começa do zero, eu sei que tem muita gente que pensa que é impossível, mas se você está nessa situação hoje, eu quero te deixar uma mensagem bem clara, bem objetiva, não é impossível, mas só depende de você. Eu estou fazendo acontecer, a minha vida não é meu maravilhas, a minha empresa tem muito que evoluir, eu tenho muito que aprender, gente, eu não sei nada, 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 e tudo que eu estou aprendendo com a escola, tem me transformado enquanto pessoa também, eu aprendi a não me comparar, principalmente no início, a gente se compara muito, eu me comparo muito com outras pessoas, que muitas vezes já começaram com um investimento maior, que muitas vezes se dedicaram muito mais, porque como eu tenho a faculdade, eu não consigo me dedicar tudo aquilo, tudo aquilo de tempo que eu queria, então, eu digo assim, que eu estou indo a passos de formiguinha, mas que eu quero muito crescer, que o meu desejo é enorme, nós brincamos muito dentro da escola, que tem o sangue no olho, eu tenho mesmo, eu tenho muita vontade, e eu sei o que eu quero, e eu vou conseguir sim, de repente, não em tanto tempo, não em tão pouco tempo, e não me comparando, muita gente pode chegar lá antes de mim, mas eu vou chegar, entendeu, do meu jeito, deixando a minha marca, eu vou chegar lá onde eu quero, porque eu tenho um objetivo, eu tenho metas para chegar lá, e a escola está me ajudando nisso, então, se você está com alguma dúvida, sobre entrar na escola ou não, eu te digo, se você puder, se você achar que é o momento, faça esse investimento, porque vale a pena cada centavo, e a escola tem transformado a minha vida. Olá, minha amiga artesã, então é isso, que bom que você chegou até aqui, é o nosso episódio número 4, desse documentário, que só foi o primeiro, eu tenho certeza, que a gente vai poder fazer outros tantos momentos, e de diversas maneiras, eu não quero que seja só, do jeito que a gente fez esse primeiro, eu acho que muita coisa boa está chegando aí, a escola de artesãs, inclusive, tem esse, esse DNA, a gente está sempre se reinventando, não só eu, mas a minha equipe, e o propósito foi cumprido. Com esse documentário, eu falei para vocês lá no episódio 1, eu queria muito que vocês percebessem a transformação que acontece quando um artesã, ela inicia esse processo dentro da escola de artesãs, como uma mentora, na verdade, eu como mentora, e Caíto como mentor de finanças, auxiliando nos assuntos mais importantes da sua empresa artesanal. A gente queria que vocês também percebessem como que com um método para você seguir um passo a passo, direcionado, momentos para você tirar suas dúvidas, como de fato isso faz a diferença, e acelera muito os resultados. Então, a escola de artesãs, ela existe justamente para isso, e para mim foi uma delícia poder em quatro semanas, registrar, documentar tudo isso que vocês viram, e se você se sentiu motivada, esse também foi o nosso grande objetivo, era motivar, mostrar que tudo vem através do trabalho duro. Quantas vezes vocês viram todas as nossas seis alunas que participaram do documentário, não só abrindo mão de momentos de lazer ali com a família, mas, enfim, momentos de que elas poderiam estar descansando, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, e elas estavam sentadas, estudando, e mesmo assim, organizando, tiveram esse tempo com os filhos, com os maridos, com a família, cuidando de si, fazendo as unhas, vocês viram? Fazendo-se arrumando, cuidando da saúde, indo para a academia, então tudo isso é muito gratificante, ver que além de tudo, elas seguem tendo a própria vida, elas seguem sendo a sua melhor versão. A escola, eu poderia usar mil adjetivos, né? Eu que fundei a escola um tempo atrás, eu junto com a minha equipe, todo o trabalho, todo o empenho, mas posso dizer uma coisa? A transformação, a gente fala que a transformação vai ser no negócio, no ateliê, na sua vida de artesã, mas a transformação, ela acontece sendo na sua vida, em toda a sua vida, e claro que isso acaba chegando às pessoas que estão ao seu redor, fazendo o bem, não só para os companheiros, os pais, os filhos, e eu vejo que é uma corrente do bem, a influência é uma influência positiva, então não tenho a menor dúvida de que a melhor escolha para quem quer trabalhar com artesanato é vir fazer parte de um grupo com esse ambiente, com essa frequência e com esses objetivos tão maravilhosos. Então não quero me delongar muito, mas eu tenho certeza que se você está assistindo aqui, você também deve estar se perguntando assim, ai, eu quero fazer parte disso tudo, eu não posso mais saber que existe escola de artesãos e não estar dentro, nos próximos dias eu vou abrir vagas para a escola de artesãs, no dia 9 de maio, vou abrir a turma 10, e se você está assistindo aqui, vai na descrição, tem a nossa lista de espera e não perca tempo, escola de artesãos é um investimento, eu sei que muitas vezes você pode ficar pensando assim, meu Deus, mas será que eu vou ter condição de arcar com isso, parcelei em 12 vezes, pode ter certeza que lá dentro eu vou te ensinar a vender muito mais e você vai poder arcar com esse investimento e como todo investimento, ele traz resultado. Aí uma coisa que eu não posso deixar de falar, eu nunca, não conheço ninguém que tenha se arrependido de ter investido em conhecimento, eu sei que na minha jornada esse foi um grande passo e decisivo, foi ter investido em mim, em conhecimento, isso ninguém me tira, hoje eu estou como mentora de artesãs, amanhã eu posso fazer qualquer outra coisa e esse conhecimento está em mim e eu levo para qualquer área, então você também, aprender sobre ter um negócio, diferenciar, estruturar, isso você leva para a vida e pode inclusive ajudar a empresa do seu marido, a empresa das pessoas que estão ao seu redor, que você vai ter outra visão de negócio, certo? Então, sem mais, não quero aqui ficar só fazendo propaganda, eu quero agradecer, agradecer a todos vocês que assistiram aos quatro episódios, dizer que eu estou na torcida para um mercado artesanal cada vez mais preparado, mais profissional e ser aí da nossa parcela nesse mercado que a gente está construindo juntas, tá? Como recentemente eu tenho me posicionado, hoje eu tenho certeza que Thalita Ortega, além de ser mentora de artesãs, lidera artesãs que estão mudando o mercado do artesanato. Então, muito obrigada, motivem-se e vão atrás do sonho de vocês. Vamos viver da nossa paixão. Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri